Fala galera do Backstage, como é que vocês estão tudo em ordem galera? Olha o tanto de gente que a gente conseguiu reunir aqui em Floripa, nós estamos aqui no Cochijo Cochijo é um lugar que é famoso desde os anos 90, parece que vem gente que faz encontro aqui Galera, o que tem de carro aqui, tem de tudo contexto, tem de Paraty Quadrada até Mustang que eu vi andando aí, não sei onde foi parar Olha, tem tudo que vocês imaginavam, vamos dar uma olhada aqui no carro do povo galera Golf Variant, Mustang foi parar ali atrás, Paraty Quadrada, com os farolzinhos na frente Essa aqui é GLS ou não? Não é né? É a Surf? De quem que é essa aqui? Ué, então vem cá mostrar Cara, minha tia tinha uma Paraty Quadrada na época, era GLS a dela GLS é a mais forte né? Mas era uma rodinha 14 É, é diferente, daí tudo é o do modelo Essa aqui é a Surf, ela é? Essa é a Surf, vocês já reformaram ela? Ela foi recém-reformada Ah, foi recém-reformada, porque tá bonita né? É que ela é um azul mais claro né, original Aí ele colocou esse azul mais chamativo pra... Que é um projetinho nosso também né? Aham Os farolzinhos todos originais Tudo original, é Arteb? Olha galera, tudo farol Arteb Olha esse farolzinho quadrado É original de época esses farol? É tipo aqueles farolzinhos quadrados Não, mas vem nela, vem de fábrica né? Vem nela né? Olha que legal, São José Essas rodas são originais dela também? São as bananinhas 14 Bananinha E esses emblemas também são originais cara? Esse aqui não é original porque eu não sei Mas ele era desse jeito ou não? Ele é um pouquinho maior o original Eu não achei pra vender o original Quer dizer, eu achei só que... É foda É isso que me dá medo Segura aqui Jumeno Isso que me dá medo restaurar a carne antiga Por exemplo, tem coisa que a gente não consegue mais achar E aí a gente fica desesperado cara É que acha, tipo Essas senhoras aqui eu achei no LX Eu tava funcionando Opa Para o original Achei as duas originais Ué, você quer ver o Brampa Field Que eu tava restaurando? Eu tava indo atrás dos spoilers De anteri traseiro Que vem na Fio DS de 2007 O cara não 2007 Esse carro parou de fornecer peça Pra nós em 2017 Acabou Ninguém tem mais obrigação Você pegou no clube Eles não produzem mais Agora imagina a Paraty Dasca em 90 e poucos Ixi Maria É, Cris É que como isso aqui tem demais Eu acho que tem muita gente Que saiu fazendo coisa paralela É, é porque saiu muita Aí o que aconteceu Algumas foram pra Ferro Velho E coisa que sobra, né? Olha o carrozinho da Vox cromado, ó Zero Ó, vou falar uma coisa Só faltou uma placa nova aqui A placa nova nem a do Mercosul Eu falo Uma placa mais nova Tipo assim, se pintar essa aqui Eu falo que... É que ela tava na oficina Até agora há pouco tempo Aí agora que ela saiu Tão ajeitando ainda Mas ainda vai vir melhoria de motor Coisa, né? É? Paletinha Original Original Que eu tô muito tão Que elas platicam Eu já não curto muito Cara, eu já não acho bonito, né? Não, tem que ser original, cara Olha as faixinhas laterais Que legal Essas faixinhas são original, cara Daqui, Jiménez Vamos seguir Deixa eu mostrar Vamos seguir a original Quer ver, bosta por dentro ali, ó Foi feito todo estofado Ah, vamos mostrar então, galera E tipo, eu sou tipo Eu gosto de coisa mais exclusiva Tipo, isso aqui não tem Vem no Gol G... GTI GTI Não fica parecendo ferro Ah, legal Mas por que você pôs Esse volante de saveiro surf? Eu colocava aquele 4 bola Ia ficar muito melhor aqui É que o 4 bola Eu não achei ainda Ah, entendi Só que o bom é que é da surf O dela é o de Santana, mano Ela é muito feia, sabe? Entendi Mas aqui você tem que pôr um 4 bola Só que diz que o 4 bola é caro Diz que o povo pede caro Você é louco Pelo amor de Deus, gente Por que vocês estão pedindo Mil reais no volante de 4 bola, cara? Tipo, esses coisinhas aqui de cima O zackzinho original É mil reais também o jogo Só que esse aqui veio nela original Veio, né? Esse cara tem uma história legal E esse aqui não é aquele painel satélite, né? Não Cara, a... É que eu não entendo muito Mas acho que existe o painel satélite E o normal, é isso? E esse aqui é o normal Só que... Esse aqui vem contagiro, vem ar-condicionado Ah, tem contagiro? Deixa eu ver Não deu pra ver daqui, velho Essa é a surf mais completa Ah, é? Porque tinha surf mais barata na época ou não? Cara, aí tipo Tinha surf que não vinha Ou direção ou ar-condicionado Essa aqui tem tudo Tem tudo Ar-condicionado, direção E não tem surf com painel satélite, né? Ah, não existe surf com painel satélite Eu quero fazer uma... Daqui um tempo eu quero fazer uma Paraty GTI Paraty GTI Mas eu quero fazer uma pra mim, né? Porra, seria legal mesmo Esse banco você trocou ele? O estofado ou não? Eu tenho o estofado original Consegui achar o tecido original Caralho Pra você ver, ó Não tem nem cheiro de carro velho Não, não Olha só Cara, quando você muda o estofado Cheira aqui, não tem nem cheiro de carro velho Não é velho? Não, tô falando Porque a minha Filder cheira velho já É aqui O Uno O Uno cheirava velho O Uno já cheirava carro velho Vocês vão entrar na Elux nossa, do pai Cheira velho também Cheira carro velho Senta nela, não tá cheirando carro velho Abre o capô aí pra nós ver Por enquanto, bada aí O povo daqui fala engraçado É bada aí É que o meu projeto é fazer o... É mexer no motor, né? Deixar o máximo de originalidade possível Mas botar comando Olha a marmita É É 1.8, então 1.8 AP Já tá com 4 em 1 O barulhinho tá Tá show de bom Pô, ficou boa a pintura, né, cara? É que a gente teve que fazer por dentro Porque essa cor não é original Aham Aí Bateriazinha Bateriazinha Moura Moura Comporta colocar ali Ou você acha que não? Eu acho que comporta Comporta Só que eu tenho que achar o original Tem que achar o original Porque não adianta eu botar uma coisa Daquelas do mecanismo Milha de vidro? É Milha de vidro, né? Mas eu já achei pra comprar É R$400,00 o jogo Ah, é? O foda que é caro as coisas, né, cara? Porra Você vai fazendo as contas Mil no volante, quatro bola Quatrocentos no farol de neblina Na hora que você vê Já tá no valor do carro E tipo Ô, você sabe me dizer Que pneu que esse carro Vinha original de fábrica? Cara, tá aqui atrás Mentira Mostra aí pra nós Que ano que é mesmo? Ela? Ela é 95 95 Caralho, velho Ele tá meio Fodido Caramba Ele vem de fábrica, sim 66 Ô, é o step original de época, velho Esse é o que vem dela, hein Caralho Ô, isso aqui é relíquia, moço A gente teve um gol quadrado Que tava mais zero que essa aqui Caramba Ô, isso aqui Pelo amor de Deus Guarda esse pneu Caramba 20 anos depois Olha o que que virou A tecnologia Ah, isso aqui é top, né? Pena 1.4, né? 20 anos depois 20 anos antes, galera Ei, mas eu quero fazer que nem o... Que nem quem? Pô, é uma RS4 das antigas, RS6, se eu não me engano Ela vem com esse coisa aqui na parte de trás Ah, os encostinhos de cabeça Puta, fica legal os encostinhos de cabeça atrás, né? Fica massa Isso aqui você refez também ou não? Sim, tudo no outro O tecido original Só esse aqui que não Porque é difícil de achar Ó, esse aqui é original ainda Esse aqui é original de época? De época dela Caralho, velho Se bobear tem... Não, não Esse aqui não vai ter Olha a diferença como que é Antigamente Então, cara Antigamente Cara, eu tô muito decepcionado com os carros hoje em dia Porque, cara A qualidade de pintura mudou Hoje você não pode tomar uma pedrada no capô Que a tinta sai Antigamente Não existia isso antigamente, cara Não existia pedrada no capô antigamente Hoje você toma pedrada no capô, vira um lixo A nossa luz tá toda picada Todos os carros Pode comprar um Rolls Royce Tomou pedrada, a tinta vai sair voando E o painel dela No GTI, ele é macio também? Ah, é? Tipo um soft tech E esse aqui não? Esse aqui é de plástico Esse aqui é um plástico duro Mas pode ver que é um plástico de qualidade Esse aqui é tipo o painel de entrada da época, né? É Pode abrir Ó, essa trava carneira é de época também, ó Ela é... Os caras botavam pra não roubar, né? Aí trava os freios Tu liga... Funciona ela pra nós aí, pra nós ver Ah, e outra coisa Eu tirava essa siluca do câmbio também Eu colocava a manoplinha original Tem lá Tem lá? Tem Eu já voltava isso aí Só tava descrascada Ah, mas dava um jeito de achar a original Comprar Ah, eu vou... A dela é tipo uma bolinha Só que é furadinha assim Sei Legal Uhul Olha o quanto agindo ali Massa, hein? E o escape... Fez o escape também? É dimensionado e sai aqui Que massa, hein? Galera, olha que top Aparatezinha quadrada, beleza? É isso aí Mostrando pra vocês Aparatezinha, tá? Tem um monte de carro ainda Pra gente ver aqui Tá, olha o tanto de carro Mas nós vamos mostrando pra vocês aí O que nós vamos vendo de interessante aí Beleza? Já começamos com essa joia aqui, ó Parabéns pelo projeto Tá top, viu? Parabéns, viu? Tá legal, tá aí, ó Perfeito Carro impecável, ó Brilhando É Original de fábrica Olha só que joia É isso aí, galera Bom, galera Espero que tenham gostado do vídeo Aguardo vocês para o próximo vídeo do canal Beleza, galera? Falou! Tchau 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 Tchau